Na verdade, a meu pai, eu não vi nada, né? Quando a gente viajou, eu chegando em Raul Soares, eu capotei o carro com a minha família toda e se tem a fornalha com três lá dentro que foi jogada e tinha um quarto, dentro do meu carro tinha quatro e tinha cinco, porque Jesus tava lá comigo e a minha família. Então eu não vi ele ser sepultado. E ao mesmo tempo teve um livramento... Teve um livramento de Deus, porque ao invés de enterrar só o meu pai, poderia ter enterrado a minha família toda junto com ele, né? Mas eu tenho saudade, deixou, pra mim, importante, né? Então eu tenho saudade dele. Que bacana. Então deixa um recado aí pras próximas gerações, pra essa turma que tá crescendo, que você tem trabalhado junto com eles. Recado, palavra que a gente tem que deixar e que... Não é só deixar, né? É que valorize. Quanto mais você valorizar aquilo que você tá tendo de oportunidade hoje, de pessoas que te tratam com respeito, te dá uma oportunidade de você seguir em frente, que essas crianças possam ver isso. E que, entenda uma coisa, o trabalho que nós fazemos é puro e simples de tentar evitar de que elas se misturam com a oferta. Hoje a bandeja tá ao vivo, né? E há cores pra escolher. Que façam boas escolhas, né? Que saibam interpretar aquilo que é bom e aquilo que não vai agregar nada. E que respeitem os, né? Vamos honrar o papai e mamãe aí que tá batalhando pra poder dar o melhor, o que pode. E aí que essas crianças possam seguir nesse caminho aí. O que é o que é o que é o que é?